Olá pessoal, tudo bem com vocês? Querem saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Amores Verdadeiros? Só você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e não se esqueça de estar deixando seu gostei aí pra estar dando uma força e nos ajudando aqui no nosso canal Então é isso pessoal, lembrando que direto teremos spoiler e novidades dessa novela Então é só ficar ligadinho, então vamos lá Liliana é ferida gravemente e fica à beira da morte nos próximos capítulos da novela Amores Verdadeiros Tudo acontece quando Liliana está em sua estufa de flores que colocou o nome Estufa Cristina em homenagem a sua mãe, que na verdade Cristina era sua tia Gusmão aparece, ele diz a ela que conversou com José Ângelo e que ele está triste por eles estarem afastados Gusmão diz que José Ângelo tem o direito de refazer a vida dele ao lado de outra mulher Liliana diz que o Gusmão não precisa lhe dar conselhos já que ele demorou anos para perdoar sua mãe Paula Gusmão diz que está lhe falando isso para ela não cometer os mesmos erros que ele pois o ódio não traz nada de bom, só amargura e dor Gusmão diz que Liliana pode resolver os problemas com José Ângelo Gusmão diz para ela prometer pensar Ela diz que não sabe se consegue Liliana pergunta se pode ajudá-lo em algo Ele diz que não e deseja uma ótima tarde a ela e vai embora Depois que Gusmão entra em seu carro e vai embora, o homem disfarçado de velhinha aparece e planeja sequestrar Liliana Liliana está conversando com suas plantas Ela diz O Gusmão esqueceu o celular, é um bom motivo para ele voltar O homem disfarçado de velhinha diz Boa tarde E pede uma planta, que seja de sol e de sombra, para colocar em seu terraço Liliana vai andando para mostrar algumas Enquanto isso, a velhinha, que na verdade é um homem, pega um líquido e coloca em um pano Liliana se abaixa e diz que recomendaria aquela planta Liliana se levanta e o homem tenta colocar o pano em sua boca, para dopá-la Ele disfarça e diz que só queria que ela sentisse o seu perfume Que tem um cheiro de flores Ela diz Não, não, obrigada Ele tenta partir para cima de Liliana, mas ela, como sabe um pouco de karatê, o derruba Ela acerta uma planta nele e sai Ele segura os pés dela e ela cai no chão Ela o chuta e sai correndo O homem sai correndo e a puxa pelos cabelos Ele tenta colocar o pano na boca dela Ela joga uma mesa em cima dele Ele a acerta com um soco Ela pega um rodo e começa a bater nele Ele diz que é melhor ela colaborar e que ela sairá dali com ele Ela o acerta com o rodo novamente E quando ele cai, ele pega um alicate Liliana está assustada O homem se levanta e chega perto dela Ela o acerta com o rodo nas costas Depois, ao tentar acertar novamente O rodo acaba ficando preso no varal da estufa E ele começa a feri-la com o alicate Ele a coloca no chão e foge Liliana percebe que está morrendo e desmaia Gusmão volta pois foi buscar o seu celular que esqueceu Ele procura Liliana e pergunta onde ela está Ele encontra o seu celular e fica chocado ao ver Liliana ferida naquele estado Gusmão pega um rolo de papel e tenta tampar o ferimento de Liliana Depois, ele liga para uma ambulância Por outro lado, Nick chega na casa de Vitória Nick diz que ela e Gusmão estavam ligando para José Ângelo e Vitória Mas eles não atendem José Ângelo diz que desligou o celular Pois estava em uma conferência importante Vitória pergunta a Nick porque ela está tão nervosa Nick diz que eles têm que ir à clínica para verem Liliana Pois ela está no hospital Aguiar fica chocado Ele pergunta o que aconteceu Nick diz que Gusmão encontrou ela na estufa ferida Todos saem para ver Liliana No hospital, o Dr. Vicente está cuidando de Liliana Ele diz a um enfermeiro que ela está com uma lesão profunda no intestino delgado E precisam controlar a hemorragia O enfermeiro diz a Vicente que Liliana perdeu muito sangue Vicente diz que eles têm que acelerar e ir logo Pois não podem perder tempo Liliana começa a acordar e chama pelo seu pai O Dr. Vicente tenta acalmá-la e diz para ela ficar tranquila Liliana começa a chamar pelo seu pai José Ângelo E diz que não quer morrer O Dr. Vicente diz que é o médico dela E que ela não irá morrer Pois ele irá fazer de tudo para ela sair bem dessa Aguiar e toda a família chegam Aguiar pergunta a Gusmão o que está acontecendo Gusmão responde que os médicos estão operando Liliana Nick pergunta se a operação irá demorar Gusmão diz que irá demorar um pouco Aguiar pergunta se Liliana vai se salvar Gusmão diz que os médicos estão fazendo o todo possível E que agora só tem que esperar Liliana está sendo operada Eles começam a perdê-la Então o Dr. Vicente começa a bater por cima de Liliana Para ver se ela volta Ele pega o objeto cardíaco de dar choque Para ver se Liliana volta à vida Ele tenta várias vezes Então consegue E Liliana volta à vida Ele finaliza a cirurgia Depois de algum tempo O Dr. Vicente aparece E diz a Aguiar Que Liliana resistiu à operação Mas que os intestinos estão mal Aguiar diz ao Dr. Que ele tem que salvar Liliana E que ela não pode morrer Vicente diz Que estão fazendo tudo o possível para salvá-la Aguiar pede um minuto para ver sua filha Depois Aguiar entra e vê sua filha Ele diz que jamais poderia pensar Que ela fosse passar por isso Ele está chorando muito E conversa emocionado com ela Que está anestesiada e dormindo Adriana pergunta ao Dr. Vicente Como está Liliana Se ela está bem Vicente diz que Liliana realgeu bem a cirurgia Mas que está muito delicada Adriana pede a ele que a salve Vicente diz que as próximas 48 horas Serão decisivas para salvá-la Candelária observa sua neta E pede em pensamento a Deus Que ela volte Com sua vida saudável E aí pessoal O que acharam? Deixem nos comentários a opinião de vocês Tchau e até o próximo vídeo Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui Se vocês gostaram Se inscrevam-se no canal Ativem as notificações E não se esqueçam de deixar seu gostei Para estar dando uma força aqui para o nosso canal E lembrando Que direto teremos Resumos, spoilers e novidades Sobre essa novela Amores Verdadeiros Então é só ficar ligadinho Que terá muitas novidades aqui no canal Então é isso pessoal Um abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui